Bem, eu queria dizer que acabamos de ter uma reunião com o ministro Haddad, fazendo uma avaliação sobre as mais de 700 emendas apresentadas ao texto da emenda constitucional. Fizemos uma análise ponto a ponto do relatório e estamos muito otimistas de que na semana que vem a partir do dia 7, na terça-feira na CCJ e no dia 8 e dia 9 na comissão, no plenário do Senado, nós estaremos deliberando a reforma tributária em primeiro e segundo turno. E assim, entregando, portanto, aquele compromisso que assumimos através do presidente Rodrigo Pacheco e dos presidentes da Rio Columbre, a reforma tributária dentro do prazo para que a Câmara dos Deputados possa avaliar. O senhor vai mudar alguma coisa? Vai ter alguma alteração? Vai ser que é a relatória mesmo que o senhor apresentou? Não, nós teremos pequenos ajustes, alguns até redacionais, em relação ao texto apresentado. Mas são realmente ajustes finos que estão sendo feitos para que nós tenhamos mais segurança jurídica e tenhamos, portanto, a segurança de que o texto apresentado representará a simplificação, a transparência, o equilíbrio federativo, a neutralidade, a importância de termos a trava da carga tributária para que não haja aumento de tributos. Todas essas questões foram avaliadas com o ministro e eu saio muito otimista da reunião.